salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida por você que não consegue voltar para jesus você que não está tendo forças para voltar para a casa do pai você que tem sofrido você que não sabe mais o que fazer porque bateu um esfriamento espiritual em você você não está conseguindo e não está tendo forças para voltar para casa do pai eu quero orar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a deus e deus vai te visitar nesta oração deus vai passar com poder sobre a tua vida e todo desânimo todo mal tudo que que segura atrapalha a sua comunhão com deus vai cair por terra em nome do senhor jesus deus vai estar te visitando meu irmão deus vai estar te visitando minha irmã todo impedimento vai sair da sua vida você vai ser feliz você vai ter a sua vida restaurada você vai ser salvo você vai morar no céu com deus em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em mateus capítulo de número 24 a partir do versículo de número 36 que diz assim porém daquele dia eu ora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho mas unicamente meu pai e como foi nos dias de noé assim será também a vinda do filho do homem amém e amém o próprio senhor e salvador jesus cristo ele dá as orientações para a volta para a sua vinda aqui na terra para levar com ele os salvos os santos aqueles que estão com suas vestes os dias lavadas no seu sangue e ele está dizendo que hora e dia ninguém sabe mas ele dá uma característica deste dia que será como os dias de noé os dias de noé era dias difíceis os dias de noé é quando as pessoas as pessoas não buscavam a deus não se preocupavam mais com a obediência a deus nos dias de noé as pessoas praticavam coisas ilícitas nos dias de noé zombavam daqueles que buscavam a presença de deus meu irmão e irmã nos dias de noé é muito parecido com os dias que nós vivemos hoje nesta geração que nós vivemos nós estamos vendo as coisas mudar e muito rápido a tecnologia se multiplicando o homem pensando somente na sua vida aqui nesta terra o homem somente preocupado com a sua vida terrena e nós não podemos se preocupar somente com as nossas vidas aqui nesta terra mas também pensar que nós temos um pai que nós temos a salvação que nós somos herdeiro pelo sangue derramado naquela cruz meu irmão minha irmã não perca a presença de deus não fique longe da casa do pai procure a deus busque a deus busque a sua presença seja fiel no seu corpo na sua vida seja fiel nos seus pensamentos seja fiel na sua boca seja fiel com deus em tudo que você for fazer para você ter o direito de vida eterna para você ter o direito daquele dia e aquele dia pode ser daqui um pouco aquele dia pode ser amanhã aquele dia e hora ninguém sabe nós só sabemos que este dia está aberto pelos acontecimentos do mundo nós estamos vivendo dias difíceis nós estamos vendo as gerações se contaminando cada vez mais nós estamos vendo as pessoas buscando os seus interesses carnais nós vemos as pessoas querendo buscar a deus do seu jeito da sua maneira mas a palavra de deus ela nos orienta a buscar a deus a buscar a sua a sua presença a sua face ir na casa dele ir na casa do pai sentir a presença de deus vamos orar juntos vamos estar buscando a deus e você vai sentir a presença do pai em sua vida deus ele jamais te lança fora é nós que saímos da a presença da presença de deus o que tem afastado muitas pessoas da presença do pai é o pecado é o erro é a falha é as coisas erradas é não querer obedecer a deus é não querer ouvir a palavra de deus para estar no erro para estar longe da a presença da presença de deus para cometer o erro entenda bem meu irmão entenda bem minha irmã não viva no risco não viva no erro escute a palavra de deus escute o dia e hora ninguém sabe pode ser daqui um pouco e você não sabe se conserte com deus se conserte com deus deixe suas vestes limpas fique na presença de deus porque o deus que nós servimos já tem promessa sobre as nossas vidas já aqui nesta terra e depois na eternidade a gente juntamente com ele você tem que focar mais na eternidade porque nesta terra as coisas são passageiras abra os seus olhos abra a sua consciência meu irmão minha irmã eu vou estar orando apresentando neste momento a sua vida a sua vida a deus e você vai conseguir voltar retornar a casa do pai e ele vai te receber de braços abertos todo impedimento vai cair por terra em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu apresento a vida desta pessoa esta pessoa Deus que não está tendo força para a buscar a tua santíssima presença esta pessoa Deus que perdeu pai a vontade de ir a sua casa esta pessoa Deus que não sabe o que aconteceu com ela essa pessoa Deus que teve um esfriamento espiritual pai que o Senhor vai passando com o teu poder sobre a vida desta pessoa que todo demônio que tem uma que tem atrapalhado a vida desta pessoa de buscar a se santificar em nome do Senhor Jesus vai batendo em retirada agora vai saindo da vida desta pessoa agora você que segura você que atrapalha esta pessoa estar na presença de Deus estar buscando a Deus eu te repreendo agora você que tem segurado a vida desta pessoa você que tem atrapalhado colocado dificuldades esfriamento espiritual para esta pessoa não buscar a presença de Deus em nome do Senhor Jesus vai saindo agora vai batender retirada agora você que tem colocado dificuldades você que não tem deixado esta pessoa ter tempo para buscar a presença de Deus em nome do Senhor Jesus eu te repreendo agora vai saindo você que tem amarrado sai bate retirada agora solta a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus todo esfriamento todo mal vai saindo agora vai saindo agora bate retirada da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa Deus que deixe seu nome pai que quer a sua vida restaurada esta pessoa Deus que até mesmo já pregou a tua palavra esta pessoa pai que está perdida esta esta pessoa Deus que tem visto pai o fim dos tempos esta pessoa Deus que está entendendo o que está acontecendo no mundo pai em nome do Senhor Jesus restaure pai este homem restaure Deus esta mulher pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai enchendo esta pessoa com teu Espírito Santo que o Senhor Deus vai que o Senhor Deus vai que o Senhor Deus vai quebrando os grilhões vai quebrando amarração da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus todo mal toda obra maligna feita para destruir a vida desta pessoa feita para tragar a vida desta pessoa eu repreendo agora eu repreendo agora vai saindo saia da casa saia da vida saia do casamento desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor encha Deus com teu Espírito Santo vai enchendo pai com teu poder vai passando pai poderosamente e Deus vai dando Deus vai dando o perdão para o perdão para o perdão neste momento esta pessoa Deus que está chorando neste momento Deus que o Senhor pai de paz sobre a vida dela que o teu Espírito Santo pai restaure a vida dela Deus que o Senhor Deus não deixa que esta pessoa que a pessoa se perca que o Senhor Deus 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 faça a restauração completa que o Senhor traga pai o avivamento sobre ela Deus que o Senhor tire todo o desânimo tudo que tem pai constrangido pai a vida desta pessoa para ela não te buscar toda a vergonha Deus o Senhor vai tirando em nome do Senhor Jesus, Pai prepare a casa, prepare Deus o lugar, Deus que o Senhor Pai vai dando, Pai do Teu Espírito Santo, Deus o novo sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isto que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória do Teu Santo Nome, amém e amém, Deus te visitou meu irmão, Deus te visitou minha irmã, procure uma igreja, procure uma casa de Deus, para você buscar a Deus, perto aonde você mora, Deus vai te guiar, Deus vai te mostrar o lugar, que você se sentir bem, que você se sentir acolhido meu irmão, fique na presença de Deus, Deus está muito perto, está muito próximo, a vinda do Senhor, guarde as suas vestes, limpas, lavadas, no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus, Deus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto